Pessoal, vou gravar esse vídeo aqui para falar das caixas que eu comprei da marca Tomate Estou lendo uma colinha aqui porque eu não decorei todas as funções dela Mas é uma caixa Tomate modelo MTS 2026 Ela tem Bluetooth 4.0, entrada ótica, tem duas entradas auxiliar RCA e entrada USB Ela é uma caixa com alimentação bivolt automática E o fiozinho dela da caixa atrás, ela sai, não é fixa na caixa não Então para guardar, levar ela para algum lugar fica um pouco mais fácil A potência das caixas são 25 watts RMS, somando as duas 50 watts Ela tem um UF de 4 polegadas, tem um tweeter de domo, de seda de meia polegada Tem ajuste de grave e agudo, ela é feita em madeira de MDF O tamanho da caixa, de altura ela tem 25 centímetros, de largura tem 15 centímetros e meio E de profundidade tem 19 centímetros Ela vem com um controle remoto com duas pilhas, um cabo de alimentação de 2 metros e meio Um cabo P2 RCA de 1 metro e meio, um cabo ótico de 1 metro e meio, tá? E vem o manual em português É uma caixa assim excelente, eu tenho aqui uma JBL Xtreme 2 de 40 watts E eu vi as minhas músicas na controladora lá que eu tenho, da Pioneer E alguma coisa estava faltando, não estava me agradando Então eu comprei essas caixas, vendo alguns vídeos no Youtube que são poucos Por isso eu estou gravando esse aqui, para dar meu testemunho e reforçar os vídeos que eu tenho visto no Youtube, tá? Cara, é uma caixa excelente, fiquei apaixonado por ela As músicas que eu ouvia na JBL e agora ouvindo nessa caixa da Tomate Parece que foram regravadas, remasterizadas, ficaram excelentes Algumas coisas que eu perdia na outra caixa Nessa daqui você ouve o bumbo, o chimbal, o baixo, a guitarra Se tem um músico do lado esquerdo no estúdio e um músico do lado direito Com as duas caixas estéreos você consegue ver essa divisão de som, esse efeito de som Fora que a qualidade sonora é outra coisa A qualidade de som é excelente comparando com essa caixa da JBL que eu tinha E a caixa da JBL eu paguei R$ 1.300 Nessa da Tomate eu paguei, se eu não me engano, R$ 1.700 Eu vou deixar o site do Mercado Livre onde eu comprei Eu comprei no site 3 horas da tarde Quando foi no outro dia, 1 hora da tarde já estava chegando para mim De um dia para o outro a caixa chegou bem embalada aqui No carro do Mercado Livre O cara me entregou super rápido Não veio com nenhum defeito Veio bem embalada, vocês vão ver no vídeo E vão ver que eu também tenho um monitor da Tomate Essa marca eu já conhecia, não é muito conhecida aqui no Brasil Mas ela está começando a chegar E tem provado que seus produtos são de boa qualidade Então segue o vídeo para vocês darem uma olhada Se puder ajudar, dá um like lá Por gentileza, valeu, um abraço Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. E aí 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 E aí